Olá, tudo bem? Sou o professor Juro César Sanches e venho aqui trazer informação relevante de Cunho Social. Como eu calculo juros abusivos? Professor, eu tenho um contrato de financiamento imobiliário, eu tenho um contrato de empréstimo, tenho um contrato de empréstimo de financiamento de veículo, de uma moto, isso é muito comum. O brasileiro, 80% do brasileiro, ele tem alguma dívida com o banco, seja em relação a um empréstimo vinculado ao financiamento imobiliário ou um bem móvel, moto, carro ou empréstimo pessoal, isso é uma realidade no nosso país. Como que eu calculo para verificar se tem abusividade ou não? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero dar para você, não existe causa ganha, não existe redução de 50% ou superior, isso não existe, tá? Cuidado para não cair em golpe. Você tem o direito de ir no PROCON e pedir o PROCON, por mera liberalidade, lembrando, o PROCON ele vai mandar uma cartinha pedindo esclarecimentos preliminares para ver quais são os tipos de juros cobrados. Quem tem associações particulares, entre DEC, entre outras, pode usufruir esse serviço também. Ou seja, é um serviço administrativo, não é judicial, você vai pedir ao banco, à instituição financeira, à incorporadora, à construtora, detalhes do que você está pagando. Isso é possível e normalmente esses órgãos de proteção e defesa do consumidor vão ajudar você a pedir esse documento e se tiver a resposta, ótimo. Muitas construtoras, incorporadoras e muitos bancos, sabendo que esses órgãos são administrativos, autarquias públicas, acabam nem respondendo. É uma realidade no nosso país. Então seria a primeira forma de você ver se está pagando juros abusivos ou não. Oriento você a acessar o site do Banco Central. No site do Banco Central você consegue verificar limites de juros, valores acima daquele limite, são considerados abusivos. Tem discussão jurisprudencial a respeito. Taxas. Cuidado. O PROCON e outros departamentos de defesa do consumidor, nos seus sites, tem uma lista de taxas abusivas. AP, ZAP, TAP, ANTI. Vários nomes diferentes. Parece que eu estou construtoras, incorporadoras, conseguem cobrar uma alíquota melhor de juros para conseguir captar clientes, mas empurram 12, 15 taxas abusivas, criadas do nada. Parece que pegou no espaço. Então essas taxas são consideradas abusivas. E no Brasil tem uma discussão em relação à taxa de abertura de crédito sobre sua legalidade. Mas outras taxas são consideradas abusivas, inclusive em financiamentos imobiliários, financiamentos de veículos e consórcios. Cuidado. Então se você vê que tem muitas taxas aí, existe uma abusividade, tá bom? Cuidado. Volto a falar. São ações demoradas, complexas e devem ser feitas por profissionais especializados. Eu oriento os meus alunos, quando nunca fizeram essa ação, melhor não fazer. É melhor estudar, aprender e quando tiver conhecimento fazer essa ação. Aluno, você é advogado, não use modelos da internet, kits milagrosos. São ações que devem ser feitas de forma artesanal, seguindo o laudo técnico. Tem que ter laudo técnico para fazer essa ação e tem que ter pedido de perícia também. Um abraço e até a próxima aula.